do youtube boa noite bom dia boa tarde é sejam bem vindos sejam bem vindos eu vou falar aqui de um robô que eu achei é não sei se tem um vídeo já falando sobre ele aí no youtube ele paga bem fica trabalhando para você só tem que encher os clientes e dá para você fazer dois ou três robôs vai ser muito bom esse que eu achei agora o nome dele é o alcóis pedale bom vou deixar o link na descrição do vídeo quando vocês clicarem no link vocês vão ser redirecionado para essa página aqui aqui ele já diz algumas coisas sobre o site seja bem vindo a bordo ajuda lá a gravar alguma criptografia jogadora de jogos e muitas outras coisas não tem quantidade mínima para a sua retirada isso é muito bom assim você pode receber ganhos de um de que ser um satoshi e você pode fazer em change também aqui tá aí vocês vão clicar aqui registrar tá registrado ele está dizendo aqui que eu já estou registrado tá então não vou preencher que pode mudar o e-mail é o e-mail a senha repetir vai preencher que é capt e vai clicar em resiste simples assim vou colocar aqui para deixar o visual bom eu vou logar aqui e aí vai abrir vai dar aqui o valor certo bom dentro do site temos até agora aqui o games eu vou conferir tem um free roll a loteria tá isso eu não conferir o games ainda tá mas pra quem gosta de game tá aí todos aqui o exchange tá tem um referral tem a parte de wit draw tá e tem aqui a faucet você pode escolher a moeda a faucet é de 4 em 4 minutos tá aqui tem aqui a faucet você pode escolher a moeda aqui eu explico bem direitinho status disponível 276 273 satoshi mais coisas de 4 em 4 minutos né mas você pode ficar fazendo essa trem de 4 em 4 minutos mas o interessante que eu achei aqui é o auto faucet tem o criptomigia que você é similar com o seu computador mas esse auto faucet aqui que eu achei interessante aqui é o seguinte deixa eu traduzir aqui você pode ganhar com esse auto faucet automaticamente sem clicar todas as vezes em todos os lugares você vai ganhar duas auto faucet todos os dias sendo que você pode clicar aqui ó vou mostrar para vocês e conseguir mais auto clore auto clore auto caindo isso é interessante aqui você encher bastante aqui no lado para poder quando você botar para funcionar você esquecer ele trabalhando então eu vou ver aqui eu acho que é isso eu gosto muito dessas faças de cima aqui você vê aqui esse botão verde gente que tá piscando aqui eu resolvi eu resolvi a captcha eu dou um clique vai ser direcionado para outra página e aqui sim você vai conseguir os 3 canas então você vai fazer isso direto até encher uns 50 60 um dos outros 3º 3 bora e 3 mas auto cliente eu tô com 5 tá vendo então você precisa que tá fazendo aqui vai fazer um isso é juntar o ensino aqui e depois volta ele para trabalhar eu prefiro botar para trabalhar com uma moeda só por exemplo lá e depois vamos dar um exemplo já que a gente está falando muito sobre lightpoints a lightpoint está aquecendo bastante aí no mercado aí você dá aqui um lance vamos supor que o sangue aqui vai ficar trabalhando com tudo ele vai te dar 136 lightpoints de 4 4 minutos automático aqui tá tem outras moedas tem até todos os moedas se você quiser mas aí vai consumir mais alto clima certo aí vai ficar aqui ó daqui a 4 minutos ele vai acreditar esse 136 na minha conta eu não vou deixar de completar não a parte de litigão aqui aparece dessa forma tá todas as moedas ok então aqui você pode trocar fazer um exchange aqui você pode fazer um exchange escolhe a moeda que você quer comprar dois comprar qual moeda você quer comprar no exchange então vamos supor que ele comprar dois de coisa melhor dois de coisa qual você quer vender para comprar o doge qual quanto você quer trocar para comprar o doge você escolhe aqui o light foi só apareceu lá de poder que é a única moeda que eu tenho tá 417 ele me diz aqui que eu vou ganhar 4600 não vale a pena fazer um enxerzo por essa plataforma aqui vai L faça de filhos que é melhor 417 lá de praxe rosa de rosa só tudo se parceiro istedi minha própria acho que é essa faixa doidão a gente vai ficar aqui eu vou fazer a conta depois vou botar na descrição do vídeo se vale a pena vou escrevendo tá então aqui é a parte de enchente vou botar para o integral ele falou que pode retirar qualquer valor então vamos ver vou te dar um reticol aí ó como viu o que ele falou comigo você pode retirar até 3 retiradas em 24 horas então eu tenho direito de fazer 3 retiradas por dia por favor tenha cuidado não reembolsamos as taxas de retirada todos retirados com a confirmação que é enviado para a sua página postal do link em página de espera então o e-mail pode ser válido também aqui ele pede de novo para retirar para o outro banheiro aqui retirar para o faucet pool site instantâneo ou retirar para a carteira de lugar para o pessoal testimento e retirar para a carta vazada então vamos ver uma foto aqui da hora de ver aí aqui a gente põe esse valor eu ainda não pus a carteira quero ver quem vai falar aqui quero ver esse problema não Ó, e o Alex Lens, ou seja, aqui eu vou botar o meu, minha carteira, ele pergunta se quer é, LTC aqui, vamos ver se já está aberto, acho que foi, eu sou várias simuladas, que tu, essa plataforma trabalha com várias simuladas, tá? Bom, agora eu vou levantar, eu vou te dar, 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 Tá aqui mesmo, não é? Ok Tá aqui mesmo, não é? Ok Eu não vou achar que tá nenhum Eu faço o seguinte O papel ainda é esse que vem Certo? Aí eu vou abrir aqui Confirma, agora vamos ver se chega na hora falsa de cura, se já parou, tá aqui ó, e eu fiz isso no automático, tá vendo, porque vocês vamos fazer aqui as pontas, são um alto fácil, a gente enche, vamos ver aqui, vamos botar o Light Queen de novo, só 136, certo, 136 vezes 4 minutos, não, peraí, 100, e 156, vamos botar que você ponha 10 Autoprains, vezes 10, vão ser 136, vai dar 40 minutos, certo, se você botar 136, não, vou fazer melhor, peraí, é, vou botar aqui, 60 minutos, dividido por 4, bom, aí uma hora você faz 15 Autoprains, se você fizer isso em 24 horas, vai dar 5, 30, 60 vezes 15 Autoprains, se você fizer isso em 24 horas, vai dar 5, 30, 60 vezes 15 Autoprains, 2040, se for 24 horas, vezes 20, 40, igual, você vai fazer 48 mil Satoshi sem precisar clicar em grande, entendeu, eu só enxergo esse Autoprains aqui ó, certo, você vai precisar de 15, para fazer isso em 24 horas, você vai precisar de 15 vezes 24, 360 Autoprains aqui, você vai precisar de 360 Autoprains, 40 Autoprains, bom, se eu errei, eu acho que você me desculpa, estou fazendo aqui ao vivo, agora para vocês, eu não fiz pelo editário mesmo, então é isso gente, é um robô que está ali para trabalhar, eu boto ele para trabalhar junto com o, com esse aqui, que não paga muito, é o Fire Faucet, mas ele eleva bastante, mas ele eleva bastante, essa parte aqui, de, de leve, para você subir de leve no Faucet Rubio, ele paga pouquinho, mas você sobe de, de leve, está aqui os 4 mil, você sobe de leve aqui ó, esse Fire Faucet também eu deixo ele, entendeu, eu deixo ele bastante, entendeu que é o meu, do 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 meu, E isso aqui já está esperando E eu eixo ele, só que lá eu deixo com várias moedas Porque esse aqui eu já deixo com todas as moedas Ó, ele tem 120, eu achei esse aqui Aí depois você vem aqui, start, faz, faz E ele vai ficar trabalhando também, sou dois ou um, tá vendo? E ele vai ficar trabalhando com essas moedas aqui Só botar os endereços lá Entendeu? Ele não paga muito Mas paga Você eixo o autoclém também E aí você deixa os dois trabalhando E esse aqui paga bem Esse aqui paga bem E esse aqui Paga razoável, mas eixo sua reputação aqui no falso de fundo Beleza? Vou falar só sobre esses dois Depois eu faço esse outro vídeo, já fico até tranquilo demais Aqui você viu Ó, 736, bem ele deu sua conta Eu vou ver se foi de novo Eu tirei todos Ó, que tá aqui, ó, 736, tá vendo? Bom, é isso aí, galera Espero ter ajudado Ele vai voltar ao zero Aqui você ativa Qual você quer Ó Máximo 3 É isso aí Ó, aqui ele diz quanto paga De dois a cada quatro minutos ele paga 0.04 Bitcoin 2 É isso aí, galera O vídeo recebeu um demais Espero ter ajudado Agradeço a todos Muito carinho Que vocês Me assistiram Daquilo meu canal Tá Isso é muito importante Para mim Deixe de usar a referência Na minha saída no bolso de vocês E vocês vão estar me ajudando Tá Beleza? Um abraço a todos aí Até a próxima